Portanto, estão presentes 203, senhores deputados. Temos 203, senhores deputados. Senhor deputado Jorge Lecão também não estava registado. 204. Senhores deputados, vamos ler. Começamos pelo voto número 73, barra 12. É um voto de pesar, apresentado pelo PS, pelo falecimento de Fernando Antão de Oliveira Ramos. A senhora deputada Rosalbernais vai fazer o favor de ler o voto. Faleceu no passado dia 8 de setembro, aos 79 anos, Fernando Antão de Oliveira Ramos, deputado à Assembleia da República, eleito nas listas do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral do Porto durante a sétima legislatura. Natural São Sebastião em Guimarães, onde nasceu a 2 de outubro de 1933, licenciou-se em Economia na Faculdade de Economia da Universidade do Porto em 1958 e em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1983. Iniciou a sua atividade profissional como professor ainda enquanto estudante em Viana do Castelo, tendo sido este apenas o início de uma frutuosa e diversificada carreira. Foi professor na Escola Comercial e Oliveira Martins, durante mais de 3 décadas, e aí exerceu funções de metodólogo para a área económica e de finanças, sendo durante muito tempo o professor mais jovem a preencher tais funções. Desempenhou também a profissão de advogado, tendo aberto escritório, tanto no Porto como em Gondomar, e foi professor da Universidade Sénior de Gondomar, profissionando a cadeira de História de Portugal. O seu gosto pelo ensino e o desejo de incentivar o prazer pela aprendizagem, levou a ser coautor de diversos livros escolares e técnicos adotados a nível nacional. Nos últimos anos, empenhou-se na elaboração de uma monografia sobre o município de Torre de Moncorvo, cujos textos estão a ser coligidos pela família para ulterior publicação. Apesar da sua vasta atividade profissional, Fernando Antão Ramos teve sempre atividade cívica e política importante. Ainda antes da Revolução de 1974, foi convidado insistentemente para Presidente da Câmara de Gondomar, tendo sempre declinado funções políticas no antigo regime, ao que não será estranho o facto de ter sido dirigente dos cursos de cristandade durante mais de 10 anos e de sempre ter estado muito próximo do então Bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes, tendo, aliás, sido um dos signatários da petição para o seu regresso quando este se encontrava no exílio. Após o 25 de Abril, inscreveu-se no Partido Socialista de que foi militante até o seu falecimento, tendo desempenhado, além do cargo de deputado à Assembleia da República, diversos cargos políticos. Foi vereador do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Gondomar, bem como Presidente da Assembleia Municipal de Gondomar, durante dois mandatos, sempre eleito nas listas do Partido Socialista. Aqueles que com ele tiveram oportunidade de privar, retenham-lhe a vivo a graça sempre pronta, a honestidade e verticalidade, a nobreza de caráter, a cultura humanista, o pensamento sólido, a profundidade do seu alicerce ideológico, a disponibilidade para ajudar e aconselhar os amigos e a sua genuína capacidade de admirar as pessoas mais simples, como traços que fizeram de Fernando Antão Ramos uma personalidade verdadeiramente marcante. Era detentor de uma vasta biblioteca que fruía intensamente e um apaixonado conhecedor profundo da história de Portugal, sendo admirador de, entre outros, Oliveira Martins, Alexandre Herculano, Miguel Torga. A sua vasta cultura transversal às diversas áreas do conhecimento e a sua erudição reconhecida por tantos quantos o conheciam, deixou uma marca que jamais se apagará nos jovens advogados, políticos e outros que sempre estimulou na busca do conhecimento, da cultura e do sentido da vida em diálogos sempre condimentados por doses generosas de um humor único. Com a sua morte, deixa-nos um legado, o seu exemplo socialista convicto, um homem bom e justo, amante da vida, dos amigos, da família e do saber. A Assembleia da República, reunida em plenário, invoca a memória de Fernando António de Oliveira Ramos e apresenta à sua família a mais sinceras condolências. Obrigada, Sra. Deputada. Vamos votar, então, o voto de pesar que acaba de ser lido pela Sra. Deputada, pelo falecimento de Fernando António de Oliveira Ramos. Os Srs. Deputados que votam contra, os Srs. Deputados que se abstêm. O voto foi aprovado por unanimidade.